Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, criatório mora aí na área. Eu só vou tentar ser breve porque tem muita coisa pra falar na temporada, né? O motivo desse vídeo hoje é falar um pouco da temporada que passou, que era pra eu ter feito esse vídeo no final da temporada, foi até abril ali, eu fui deixando, deixando e não fiz. Mas essa temporada foi meio conturbada porque geralmente eu já vou enviando esses filhotes e os filhotes foram ficando, ficando e não tive como transferir por causa das transferências que não estão liberadas, né? E aí ficaram aqui. E isso demandou o meu espaço, né? Essa temporada aí eu tirei 28 filhotes, 28 filhotes. Não tirei os 35 que alguns eu perdi no finalzinho, perdi bastante filhotes ali no final, depois eu descobri que era a farinhada, que estava contaminando os filhotes. Aqueles três ali, ó, ficaram com problemas de vista, mas estão em 70% ali da visão, que são os filhotes ali de baiano. E revelei quatro aves, né? Geralmente toda temporada, o galador que eu vou testar, eu revelo na roda antes de puxar. Foi o arrocho, que é o neto da branca, dei três puxadas nele, a primeira foi acima dos 100 nos 10 e nos 15. finalizou todas as três, com média entre 80 e pouco, 90 e pouco, e a primeira foi 101 e 103, nos 10 e nos 15, né? Falei. Aqui, o outro ave que eu revelei, deixa eu falar a primeira desse aqui, o Blaise, que é um filho do Blade, tio ali do Vernorzinho, que é o outro ave que eu vou falar, dei três puxadas nele. Tinha que dar uma sequência, vinha muito potencial nessa ave, mas tinha que fazer um trabalho aí de parceria, alguma coisa assim. E aí eu voltei logo pra Galap, que eu não queria, não era meu foco dar uma sequência nele, que eu tenho muito passarinho, então eu preferi dar sequência no Vernorzinho, que é o nosso primeiro filhote que a gente puxa mesmo, desde que o amigo Salles, eu passei os filhotes pra ele, e depois ele me passou de volta, e eu continuei o trabalho com ele, puxamos 10 puxadas, eu mantive todas as puxadas aí, eu filmei, aí mandei os resultados aí pra vocês, foram 10 puxadas, tem os vídeos aí no canal, né, e as 10 finalizadas, média entre 80 a 120 cantos, a última foi, uma delas foi ação dos 100, nos 15 e nos 10, que foi no Nacional de Bicú de Curió, que foi no ginásio, percebi que ele cantou bem melhor, ali no ginásio, esse é o nosso Vernorzinho, Vernor na Arisca, é o sobrinho aqui do Blaise, tiramos um filhote aí do Blaise ainda no final, que tá ali separado, que viu a cópia dele ali igualzinho, alguns filhotes, tem 28 filhotes, mas alguns filhotes já estão separados, pessoal, que é o irmão aqui do Gambito, um filho do Vernor, na Senhora Incrível, que é irmão do Venom, que tá no Criatório Vida, tá aqui o Gambito, e tá aqui o filho do Vernorzinho, galamos ele também na roda, tiramos só esse filhote macho dele, e eu acho que o resto foi tudo fêmea, foram cinco filhotes, é um macho e quatro fêmeas, aquele ali é o filhote do Baiana, e de tentamos galar esse passarinho, tratamos e tal, e não conseguimos, não encheu, passarinho que eu gostei muito, veio do meu amigo Davison, mas não chegou a encher aqui não, então vamos fazer um trabalho mais sério com ele, pra tentar na próxima temporada, que eu gostei muito das qualidades dessa ave aí, com o Baiana. E aí eu não vou falar de todos eles aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então é isso pessoal, a temporada foram esses passarinhos que eu puxei, e sim, o nosso fenômeno amolado. Quisemos dar uma sequência no amolado, ele foi evoluindo, eu fui ajustando, pegamos o amolado do zero, pra quem não conhece, o amolado sempre foi galado o nosso, e eu vi muito potencial nele, resolvi parar pra mexer com ele, e dei uma sequência aí, de algumas rodas com ele, todas ele finalizou também, é um passarinho muito firme, e a antepenúltima, ele deu 170 cantos, a última, eu errei um detalhe na mexida dele, acho que ele deu acima dos 100 nos 10 e nos 15, mas não foi uma média, que era a média que eu sabia que ele ia chegar, e a última puxada dele, antes de acabar os torneios, foi 200 cantos. Ainda faltavam mais duas etapas do campeonato do verão, eu acho que se eu desse continuidade, como ele estava sempre mantendo ali, pontuando no topo, eu acredito que ele ia ficar ali, entre os três primeiros, talvez o vice-campeão, o campeão foi monque, não tinha como alcançar, porque ele já estava, o monque estava com a regularidade média, muito, já bem acertada, e a homolada é no passarinho, que a gente, que a gente pegou do zero, e conseguimos esse resultado com ele, então, como agora já acertamos, já somos fêmeas, já somos empoleração, mexida e tudo, o monolado já está separado ali, preparando para a próxima temporada, se houver, se voltar os torneios ainda nessa temporada, é um passarinho aí, que a gente fez um trabalho do zero, e conseguimos bons resultados, tiramos ainda duas filhotas deles, nasceu duas fêmeas ainda, ou seja, ele galou nessa temporada, no finalzinho ainda galei, perdi alguns filhotes dele, e sobrou vivos, duas fêmeas aí, filhas do homolado, perdi alguns filhotes aí, no caso da farinhada, que foram os últimos aí, e é isso pessoal, o conteúdo desse vídeo, falando sobre isso, eu estou já colocando as divisórias nos machos, para ele terminar a muda, e já esquentando, que eu quero essa temporada, separar um pouquinho mais cedo, eu sempre separo as aves, e coloco divisórias, mais tarde, para começar em novembro, e em dezembro eu começar, eu quero começar um mês antes, em outubro, outubro eu já quero começar, já, a pôr divisórias, separar as fêmeas, para em novembro, já estar galando, então, o vídeo, é sobre isso, né, só um resumo, sobre a temporada, foram quatro aves, nossa, galadores, e filhotes, é, revelado, amolado, para quem não conhece, é filho do PTT, na Catarina, esse daqui, o, a roxo, é lá da genética, do Ed Clay, é, neto da branca, né, filho do leão branco, com a princesa, o Vernôzinho, é filho do Vernô, meu ganador aqui, o pai dele, Vernô pai, tem várias cantadas, vários troféus na roda, Vernô na arisca, e o Blaise, que é o tio dele, né, o tio dele que está aqui, que é, Blade na Julia, lá do, do Ed Clay também, resgatei esse passarinho, que eu passei a mãe dele, então, resgatei ele ali, tirei um filhote ali, que foi idêntico, ele viu, estou gostando muito ali, do filhote dele, vamos ver, esperar abrir, para ver o que é que vai dar, grande abraço a todos, fique com Deus, Criatório Maranhão.